Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês estejam todos muito bem, tá? O vídeo de hoje, meus amores, eu vou estar dando uma lavada aqui no chão da cozinha, tá? Porque gente, tá muito, não tá muito do meu agrado, sabe? Faz dias que eu não lavo e a gente tem que ser porque tá dando uma lavadazinha Porque piso grosso, assim, bruto, sei lá como eu falo, não Você tem que estar, né, dando uma lavadazinha Então, hoje eu vou fazer esse vídeo e vou gravar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá? Se você que entrou agora e não é inscrito, quiser fazer parte aqui no nosso cantinho Se inscreve, tá? Por favor, me dá uma força Deixa o teu comentário pra eu ver que tu chegou E deixa o teu gostei, tá? E pra vocês que já fazem parte comigo aqui do canal, só a minha gratidão Vou mostrar aqui pra vocês agora, meus amores, como que tá a cozinha, gente Eu já comecei a tirar as coisas, tá? Porque não tem como lavar o chão, porque eu não tenho mangueira Bom, meus amores, aí eu já comecei a jogar a água no chão, tá? Eu peguei uma dica com a minha amiga Aline de Jesus, do canal Vida Simples Log Que ela falou que toda vez que eu fosse lavar a casa, pra não espinar a sujeira nu Nas coisas, era pra mim me abaixar, né? E jogar água assim, baixinho Então, aí eu já tinha dado início, tá? Na minha limpeza, o sabão acabou Eu tive que trocar, abrir outro sabão pra colocar Porque o outro acabou, tá bom? E aí eu comecei a dar esfregadinha no chão, gente Esse chão saiu bastante sujeira, gente Mas, como eu peguei a dica dela, não sujou nada, nada, nada das minhas coisas, tá? Espero muito que esse vídeo passe, porque eu estou de baby doll, gente Eu não sei o que está acontecendo, que tem vídeos que eu assisto Tem pessoas que usam a roupa muito mais, assim, sei lá, depravada Eu acho que é assim E o vídeo passa E esse vídeo meu, eu estou de camisola E está tendo dificuldade pra passar pra monetização do vídeo, né? A qualidade do vídeo não está ruim, gente, tá? Então, é isso Vamos continuar aqui com a nossa organizaçãozinha Não sei lá Como é que fala, gente? Eu não sei nem falar o nome Nossa, lava o nosso chãozinho aqui mesmo Muito simples, sem cerâmica, tá bom? É, como eu já postei um vídeo Eu queria muito que esse passasse Mas, gente, quando a gente quer uma coisa, a gente consegue Olha só, gente, esse chão tinha... Fazia tempo, gente, que eu não lavava Esse chão, eu acho que eu gravei um vídeo Eu já gravei um vídeo aqui no canal, eu lavando, né? A cozinha E aí eu estou usando água sanitária Gente, eu posto sabão, né? Como vocês puderam ver, né? Que não de sabão até acabou E eu coloquei, ó, água sanitária E continuei jogando água Me abaixando como a minha amiga me ensinou, né? Me deu a dicazinha Acho que foi ela mesmo Que deixou nos comentários Não sei se foi no WhatsApp Só sei que quando eu falei Que o vídeo aqui tinha sujado tudo Eu acho que foi nos comentários mesmo Que ela passou essa dicazinha pra mim, tá? Então eu adotei a dica Então tá, eu jogo água Tô jogando bem mesmo assim pra baixo Pra não espinar nas coisas, gente Pra não ter que tá molhando as coisas, né? Porque aí saiu muita sujeira, gente Porque esse chão tava muito sujo E vamos continuar aí, né, gente? Limpando, esfergando Aí já tava já quase, gente, ó A água já tava saindo limpinha Porque eu já tinha passado o quê? Esferguei alguns sabões Eu já bebi bastante água Esferguei Não teve necessidade de eu tirar o fogão do lugar, tá? Pra passar a vassoura lá por baixo E é isso, gente É... Eu não sei se o motivo do vídeo É porque eu tô de baby doll É porque eu não tô vendo vulgaridade no vídeo E esse vídeo não tá passando, gente Mas eu vou tentar Porque eu sou brasileira e não desisto, tá? Então é isso, gente Vamos continuar aí com a nossa limpezazinha Gente, eu esferguei bastante Viu esse chão, hein? Deu tudo certo Tchau, tchau, tchau Bom, meus amores Eu terminei já de esfergar todo o chão Dica boa, dica compartilhada Então, peguei essa dicasinha lá Com a minha amiga, a Lene E eu fiz igual que ela falou pra mim Me abaixar pra jogar água Gente, e não espinou água pra nada nas coisas As coisas tá tudo, ó Ok Então, agora eu vou pegar um paninho Pra passar pra secar, tá bom? O chão, gente Volto já já com vocês Eu vou procurar aqui um paninho Pronto Já vou agora secar, tá bom, gente? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, meus amores Vocês aí no lugar, tá? Porque Eu pretendo colocar uns Vou colocar uns tapetezinhos aí Vocês vão assistindo aí Vão acompanhando, tá bom? E é isso Bom, pessoal Aí eu já tinha colocado o tapete, ó Eu cortei parte Bem muita parte do vídeo Coloquei o tapete E tava pegando É que eu tinha colocado as coisas lá pra fora, né? Porque Vocês sabem Minha cozinha é muito estreitinha E eu já tinha colocado a mesa dentro do quarto, né? Não tinha como colocar as cadeiras Então eu coloquei as cadeiras no quintal Que tava indo pegar, tá? Bom, gente Minha organizaçãozinha já foi, tá? Então Eu coloquei as coisinhas aqui já no lugar Agora eu vou virar a câmera E vou mostrar pra vocês Como ficou o resultado, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Gente, eu tô bem cansada, tá? Então Deixa like nesse vídeo Bom, gente Eu tentei ampliar a câmera pra vocês Mas não deu, gente Porque A câmera ampliada Fica muito escuro, tá bom? Então, gente Como vocês viram aí Eu fiz toda Lavei o chão Passei Sabão em pó E Água sanitária De uma bela esfergada Depois vim com o pano secando, tá? Aí O nosso resultado Ficou assim, gente Ó É Não sujou as coisas, tá? Como eu já falei pra vocês Da diquinha que eu peguei Da minha colega Então É Não precisou passar pano Em nada Ficou assim Aí eu Coloquei esse tapetezinho Esse tapete rosa Que vocês veem sempre Lá no quarto Eu resolvi colocar ele aqui Embaixo Da mesa Achei que ficou bem bonitinho Aí coloquei ali Aquele ali Eu lavei Já ele Já tirei Dali Já lavei Tá bom E ali Ficou assim Tá? Gente Eu comprei aqueles panos ali Ele 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 parecia ser rosa Mas aí Depois me disseram Que não é rosa Salmão A doida Comparando salmão Com rosa Então Gente Aqui A única coisa Que eu não fiz Foi lustrar As cadeiras E a mesa Eu fui procurar O produtinho aqui Eu não tô tendo Assim Que dê pra Passar em tudo Eita O cachorro começou a latir Eu só tenho um pouquinho Aí se eu fosse passar Eu acho que daria Isso aí em duas cadeiras Então É bom esperar Eu comprar uma Eu vou e faço esse trabalho E vou gravar pra vocês Tá? Aqui ficou assim mesmo Eu não mexi em nada Eu só lavei nem no chão Aqui O nosso Trabalhinho de hoje A geladeira Não sujou nada Tá aqui também Coloquei esse tapetinho E É isso gente Eu vou virar aqui a câmera E vou finalizar o vídeo Espero muito que vocês Tão gostado Desse resultado Eu tô bem suada Tá? Achei Ficou bem bonitinho Eu até fechei aqui a porta Sabe? Pra gente ver melhor Mas eu ia abrindo Gente Olha Como ficou uma gracinha Olha Com mais claridade Com uma gracinha Eu amei Espero que vocês tenham amado também E aí meus amores Voltei aqui Ai gente Minha irmã Vocês estão vendo Eu ainda vou lá em cima Fazer algumas comprinhas Então meus amores Vou finalizar o vídeo Por aqui Tá? Hoje o meu vídeo Foi esse Tá? Mostrando pra vocês Eu lavando o chão Da cozinha E colocando esses tapetinhos Que eu achei Que ficou muito fofo Muito obrigado Pra você Que chegou Gostou E se inscreveu Tá? E pra você Que já faz parte Aqui do canal Comigo Minha gratidão De sempre Tá bom? Então é isso Fique todos com Deus Deus abençoe A cada lá Cada um de vocês Tá? E é isso Meus amores É isso Foi o vídeo É Só queria agradecer Tá? Vocês terem ficado Até o final também Eu aqui tô bem suada Escorrendo suor Mas eu faço isso Com muito amor Porque eu adoro Limpar minha casinha Então é isso Um beijo no coração De todos Fique todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau